Mas também não vou devagar, porque não demora muito tempo e vocês também cabem por se fartar. A CIDADE NO BRASIL Estão mais perto! Lá! Está batendo forte, revelado! Estão estando! Isso vai derrubar aquela... Ok, vamos lá Prontos? Oh, oh Eu tenho que beber água porque... Tenha um cuidado, sem surpresos Claro, claro que eu vou Se você tem que deixar-me aqui Estava... Estava muito perto Ficou... 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 Eu tenho que descer... Feche-a... Por favor... Ficou... 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 Ok... A gente faz-te a vontade O segredo do fogo e o fogo se juntou E o sacramento do abastecimento E como é que eu mato o gajo? Demor-se aquilo da Wastelander? Opa! Foda-se que é isto! Afinal não era bem aquilo que eu pensava Mas tudo bem Aqui um bocadinho de água Então não era aquilo que eu estava a pensar Não Não! Nada, nada, nada mesmo Ah, caralho Pois é, então qual será a missão meu? Estou aqui tão perto que eu já destruí este campo Que se lixo Vai já embora, siga! Mas acho que já posso fazer mais um upgrade ao carro Estou a ver ali porra, acho que foi um carro Tem um portão? Vamos jantar abaixo então, siga! Vamos lá! Vamos lá! Vou dar um bocadinho de água Foda-se! Fuáoor! Anda 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 . . . . . . . . Tô em modo fúria Tô em modo fúria Eu faço uma boa corrida Eu vou fazer isso para você O gajo ficou sozinho agora aqui e tá com medo Tás fudido, vá-te embora, cala-te Que lindo Ok, o que é que há aqui para eu roubar? O que é que há aqui para eu apanhar? Tá ali um Jerry Ken, se calhar vou trocar aquele Jerry Ken para o meu carro O que é que você vai fazer É isso mesmo 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 Tão aqui os Jerry Kenes Não é? Então vou meter gasolina neste carro, vou deitar fora o barril, o Jerry Khan, ainda tem um bocadinho, mas está bem. Mas se calhar o outro é capaz de ter mais, ok, isto vai embora, agora estava vazio, era engraçado, mas não, é capaz de ter para aí a meio, ok, o carro está testado, leva-se o Jerry Khan, e agora vamos cá explorar o que é que há aqui para eu roubar, nível 2, isto anda bem, isto anda bem, ok, aqui não há nada para não. Não, é, o que há para fazer é do outro lado a ponte, vamos lá dar uma espertadela. Peças, sucata, olha lá, uma de oito, então há muito. Quebrou-me a fugir. Isto também é possível que seja uma cilada, vamos ver, o melhor gajo a esconder-se lá atrás. sucata, duas de oito, ou seja, há muita sucata aqui para apanhar. Que merda que é esta? Não faço ideia. Isto é água, não é? Epa, não encheu. Encheu agora, ok. Estou secando. Preciso de água. E aí E aí Puma Esquei uma bala de caçadeira fixe. Scrutas insignia. Ok, vai embora. É engraçado é apanhar as coisas antigas do mundo Caso é porrar Olha aqui uma faca Dá-me jeito a faca Muito, muito jeito Espera aí, o que é que há aqui? Ui, isto é sempre subido Espera aí Mas há aqui mais coisas Espera lá Ok, duas de três Está aqui comida Mas eu não preciso apanhar esta comida Eu vou deixá-la ficar Mas há mais coisas por cima Anda, 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 anda Ah, quebrou Ah, mas... E aí o gajo nem tinha tanta coisa para apanhar, peraí, o que é isto e isto? O que é que era isto, meus amigos, meus amigos? Porrer, porrer, porrer. Vamos tentar isto abaixo. Vamos ficar dentro de uma esportadela o que há aqui de coisinhas boas para apanhar. Não há nenhuma. Coisinhas boas que não há, ok. Porra, este mero tem tanta coisa, peraí. Uma escada aqui em cima. Mais chucata. Está ali uma insignia ali ao fundo. O que é que o gajo deu aquela merda lá por baixo? Olha, está aqui uma vista bem louca. Vamos tirar aqui uma fotografia a isto. Está bom. Estas quedas baixinhas o gajo não perde vida, o que é fixe. Há aqui mais inimigos. Vamos lá... Tentar apanhar alguns chauxinhos... Cobrao! Não deixe-a dar uma puma! Não deixe-a dar uma puma! Cobrao! Estou em modo fúria! O que é isso? Aqui não há nada nesta parede, não. Será que é uma espreitadela? É que há sempre coisinhas boas para ir escondidas. Olha aqui a sucata. 4 em 8 mesmo assim era muita, pá. E há muita que me está aqui a escapar. Dizendo-me que sim. Vamos lá ver se há aqui alguma coisa de jeito. Não. Isto acaba aqui. Capaz de vir para o outro lado. Espera lá. Este campo até é grande, pá. Ah, e depois salta para ali. Olha aqui a mais sucata. Fiz. Eipa, já tenho quase mil. Está quase. Ah, jerrycans, jerrycans, jerrycans. Olha o que é isto aqui. Ah, nice. Evade isto. Não consegui apanhar a sucata toda. Nem encontrei as insignias todas, pá. Alguém de merda. Ah, graças. Estou a desperdiçar muito a sucata. Agora, é pronto. Agora salta-se para aqui, né? Ah, é. Não. Por acaso, não é, não. Espera aí. Quer dizer que isto tem uma saída, tem outra saída. Espera lá. É porque ele diz-me que o carro está aqui em baixo, não é? Está-me dizer que o carro está aqui em baixo. Não está aqui em baixo, não. Está ali à frente. Então... Ih, eu vou ter que dar a volta toda. Estás a brincar comigo? Ah, vou mesmo ter que dar a volta toda. Tem mesmo que dar a volta toda. Fogo! Já dá um golinho. Encher a vida. Vamos encher o cantil outra vez. O que faltava, não é? Ok. Por acaso, mas foi uma boa opção. O gajo optimizou... Olha aqui. Opa! O gajo optimizou cada gota do... Hum... Deixa eu ver como é que eu chego àquela merda ali ao fundo. Ah, já sei. De qualquer modo... De qualquer modo, são quatro. Ficou-me a faltar aqui uma. Paciência. Faz mal. Isto tinha que haver aqui uma maneira de fazer um... Caraca, aquela merda ali em cima. Olha ali qualquer coisa, pelo lá. O que é aquilo ali ao fundo? Como é que estava aqui uma outra escada? Pois estava, porra. E quanto mais campos um gajo destruir... Melhor, porque os aliados depois tomam o controle dos campos. Foda-se olhar aqui tanta coisa. Os aliados tomam o controle dos campos e... Eu estive aqui, afinal, estive. Mas só não perceber como é que eu não vi aquela merda, meu. Estúpido. Os aliados tomam o controle dos campos e vão... E vão temporariamente, constantemente, aliás, por tempo por tempo... Fornecer sucata para nós. Portanto, isso é bom. Já dá para ver ali a antiga casa do... Do gajo, meu. Do chumbucket. Está ali ao fundo do barco. Que basicamente é um patroleiro virado ao contrário. É, os gajos já estão aqui a desmantelarem o campo todo. E a gente vai-se embora. É, quase mil. Vamos onde agora? Depois estava aqui um balão... Eu não sei... Espera aí, eu já posso fazer mais apagredes ao carro. Espera aí. Já sei que acho que a minha próxima missão é isto. Wasteland Classic. One part missing. Que é esta aqui, mas eu não faço ideia o que é que eu faço. Ihhh, coitado do Max. E o que é que eu que já... Ih, já posso fazer tanta merda. Espera aí. Limbreaker Counter. Outro. Wow. Chain Finisher. Follow-up chain strikes with a powerful finishing move. 50. Não, 75. Faça as duas. Mais. Aqui. Fixe. Isto é importante fazer isto, este tipo de coisas no Max. Porque... Isto nem eu não posso fazer mais nada. O que é isto aqui? Knuckle Dusters. Uuuu. Feast do Mor 20% damage. Nice. Ok. Vamos fazer isto. É 75 que é barato de dinheiro. Não é problema. Ok. Os chocos fazem mais danos. Porrairo, porrairo. Isto merda aqui é o quê? Proving ammo belt. Quanto é que é 75? É pá, é bom. E agora vamos ao carro. O que é que eu posso fazer no carro? Motor. Não é isto que eu quero. O que eu quero é esta. Esta que está instalada, esta que é o que dá menos. Dá-me mais aceleração, tira handling, mas que se lixe. Preciso. E o que é que há mais? Não posso fazer manada para não. Escapos. Não posso fazer manada. Pneus. Nada, 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 nada. Uuuu. Não. Não há mais nada aqui a fazer neste momento, não. Ahhhh. Olha, posso ir àquele gajo. Temos todas as fazendas. Temos todos os pedidos. Estamos prontos para terminar o jack now. O final touch. Podemos e devemos colocar um gás de gás de gás. Drive-to-gás de strong gold. Já está marcado no GPS? Ai, eu tenho que conduzir isto tu, estás a brincar. Fogo. Oh. Bem, então vamos até lá. Senhores e senhores, obrigado por verem-se. Subscrevam, deem um like. E voltamos a seguir no próximo episódio de Mad Max. Onde vamos conduzir até à fortaleza do Gatgash. Que é uma boa distância. E portanto, muita aventura haverá pelo caminho. Obrigado e até já.